Música Caramba mano, tá meio que zardo agora hein mano, os alemão parou mano Não tô mais vendo alemão nenhum véi, isso que eu tô miradão mano, o Peliboy tava ali embaixo até agora mano Não sei pra que lado que ele foi não mano, qual foi mano, qual foi, qual foi mano Qual foi mano, qual foi desse maluco aqui mano, cadê tu mano Qual é mano, subindo aí Sobe aí, sobe aí, eu vou descer aqui mano, caramba Aí, cadê o Peliboy mano O Peliboy foi resolver o bagulho da com a Nana Caralho mano, eu tô ligado mano, aí mano, eu e ele trocou tirão ontem aqui adoidado mano Tô ligado, pô, tava escutando Trocação frenética mano, aí, vamos ter que passar o Hello nessa favela hein mano Bora, vai passar uma baqueada aí na favela Vamos, vamos baquear isso aí mano, vamos pegar, vamos descer, vamos baquear isso aí mano Eu desci aqui Desci primeiro hein Desci aqui Deixa eu descer também mano Aí mano, falta dominar aquele lado lá E esse lado aqui mano, aqui pra baixo é tudo nosso mano Só vir passar o Hello pra cá, tá ligado mano Tô ligado, eu tava intocado lá, tomando conta lá da outra lá Aham Tive que correr pra cá porque os cani invadiu a outra também, pô Tô ligado mano, né, vai ter que voltar pra lá mano, pegar droga velho, que ficou lá mano, os entorpecentes mano, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Acho que o molequinho lá da caixa baixa lá conseguiu pegar algum bagulho lá ainda, conseguiu salvar alguma coisinha Não, tomara que sim né mano, senão vai molhar pro nosso lado mano Cuidado Toma cuidado aí mano Não, tô na atividade mano Vambora, vambora mano, cadê tu mano? Aí cê manda lá, cê manda lá, jimane Cadê mano? Tem ninguém não mano, tô passando a visão aqui velho Cuidado, cuidado, vai passando a visão aí Vambora, vambora Cuidado Deixa eu passar aqui mano Tá na atividade hein Não, tô na com atenção mano, tô indo de cantinho aqui mano Tudo tranquilão por enquanto mano Tranquilo Pegou os malucos aí, deu boa pra nós Só vão Deixa eu dar uns tirão pra avisar que nós tá aqui mano Tá aí, só pra avisar que nós tá aqui Vai ter que comprar munição mesmo com o Zezinho lá mano Lá com o Zezinho do Zezinho do Beco lá, isso Zezinho do Beco lá da loja lá mano Pegado Cara, tem uns barracos lá em cima mano Dá um tiro só pra avisar que o bagulho é nosso Mequizado mano Vamos descendo pra o meio da favela hein mano Vamos descendo que é tudo nosso e nada deles mano Bora, bora Vambora mano Aí, se liga mano Vamos ter que A hora que nós tava subindo antes mano Eu olhei de canto uma casa ali mano Parece que eu vi uns negócios nela velho É, droga? É mano Se pá, acho que é aquela ali se eu não me engano mano Fica pôrminhando aí mano Que se os alemão tá ligado mano Se tinha droga os alemão vai tá ali mano Fica na atividade, fica na atividade Atividade, atividade mano Aí mané, tem um pezinho de maconha ali em cima da casa mané Tem? Vá lá 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 Vamo subir, vamo subir mano Vai, sobe aí que eu tô na contenção Vai, sobe, sobe Vai, sobe aí Passa a contenção aí pra subir Passa a contenção aí pra subir Vai, 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 pode subir, pode subir mano Vê aqui, vou subir na laje Ai, deixa eu dar uma olhada aqui dentro da casa mano Sobe lá mano Qual é mano, é droga mesmo? Tranquilidade, tranquilidade Tem ninguém não, bora, bora Tem ninguém não, tem que ter a cadeira Caralho, mano, ó Se liga Mequizado no bagulho, mano Meu parceiro Boca vai fluir, mano Boca vai fluir, mano Se liga, mano Tamo Mc Nelson, hein, mano Toma, no coteção, mano Coteção, hein, mano Fica Mc Nelson, Mc Nelson nas lajas, mano Mc Nelson, mano Pode ser uma milícia aí, mano, cuidado Tô ligado, mano, Mc Nelson, Mc Nelson Ó, os pompeão lá, os pompeão, os pompeão, os pompeão, mano Aplica, aplica, aplica Aplica que é os pompeão, mano Boa, boa, derrubei, derrubei, derrubei Um derrubei, mano É os pompeão, mano, deixa eu pular aí, mano Caramba É os pompeão, mano O maluco tá aqui, esse compeu safado Deixa eu trocar, deixa eu trocar com eles também, mano Vai, troca que eu vou subir aqui na live Boa, boa, boa Deixou caído no chão, mano Deixou caído no chão, hein, mano Caramba, mano Toma cuidado aí, mano Toma cuidado aí Pompião, mano Os pompeão, mano Fica, fica, fica Mc Nelson, hein, mano Deixa eu subir aqui, velho Ali o maluco, ali o maluco, ali Lá o nosso pompeão descer não Não deixa descer não, mano Não deixa descer não Peguei, 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 peguei Peguei o piloto, mano Vai descer e nem subir, mano Vai descer e nem subir, mano Ó, tem um pompeão subindo ali, ó Boa, boa, boa Vai subir a pé não, pompeão Cuidado, mano Peguei, 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 mano Se liga os pompeão, hein, mano Os pompeão vai subir, velho Vou ficar daqui trocando, hein, mano Fica Mc Nelson nos acessa, hein, mano Tudo nosso, nada deles, mano Daqui a pouco vai Peguei, peguei, peguei Mas vou subindo, hein, mano Fica esperto, mano Eles tão querendo subir a pé, mano Tão doidão Aqui, ó, pega aqui, ó Peguei, peguei, peguei Cadê os pompeão, safado Vai brotar ninguém, pompeão Os moradores tudo ali ainda, mano Lá, 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 lá Aplica, aplica no pompeão Deixei, deixei um de bigode no chão, mano Mano, os pompeão tá vindo com tudo, hein, mano Aplica, aplica Desci, mas não tá vindo mais ninguém, mano Vamos descer, vamos descer Volta, volta Vamos descer pra rua, hein, mano Tô indo, tô indo, calma aí, calma aí Aguenta aí, aguenta aí Deixa eu pular aqui, mano Caralho Cadê tu, mano, cadê tu, mano Vou dar uma contenção, hein, mano Tô descendo aqui, tô descendo aqui Ó lá, 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 lá Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, mano Vamos subindo, mano Vai, vai, vai Vamos subindo, vem subindo, vem subindo, mano Bora, morador, atividade, pô, vai pra casa Vambora, vambora, fica Mc Nelson, fica Mc Nelson, hein Vamos subindo, hein, mano Os caras estavam de doze, mano Vamos subindo, vamos subindo o Mc Nelson nos acessos, hein, mano Vambora, vambora Vamos subindo aqui no pórmula Vai, vai Tô meio, lá, os pompeão, lá, os pompeão Cuidado aí, mano, cuidado aí, mano Boa, peguei, peguei, peguei Vamos subindo, vamos subindo até lá no concreto, mano Tá ligado? Na barreira lá, mano Peguei a pistola aqui, peguei a pistola aqui Pega a pistola, mano, vamos indo, mano Caralho, mano, os... Mano Por isso que os alemão, mano Os alemão deram o queixa lá, velho Por isso que brotou os bundinha, mano É milícia, pô, tudo fechado, pô Tudo fechadão, mano Com os alemão, safado, pompeão, safado, mano Aí é maluco subindo lá Pegou, pegou? Pega, 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 pega os pompeão, mano Acho que eles vão recuar, hein, mano Não vai ter coragem de vir pra cima de nós, não, hein, mano Fica miradão, mano Fica miradão Gasta a bala tua, não Miradão, mano Não, relaxa, tá tranquilo, tá tranquilo Vem, 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 vem Vamos aqui, vamos aqui pra barreira, mano Tá escutando o barulho do helicóptero, mano? Vem pra cá, vem pra cá, pô Cadê tu, mano? Tô aqui, pô, tô aqui, pô Tô ligado, tô ligado, mano Fica aí, fica miradão, hein, mano Fica miradão, mano Fica na atividade, pô Fica na atividade Tranquilidade, tranquilidade Fica miradão, hein, mano Vamos ficar aqui, mano Que não vai subir ninguém, mano Tá perdendo, mano Tá perdendo Mano, esses caras da milícia aí, mano Tá ligado, mano É, vamos subindo, vamos subindo, mano Vamos subindo lá pra onde é que nós tava, mano Ali, mano, ali, mano Eu vi lá, lá Passou lá, passou lá, mano Abaixa, 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 abaixa Calma, calma Vai subir não, pundinha Vai, 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 mano Sobe, 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 sobe Vai, vai, vamos subindo, vamos subindo, mano Vai subir não, hein, mano Vai brotar ninguém, mano Caramba, ele está trocando, ele está trocando com nós Vamos subir, vamos subir, mano Vamos subindo, vamos subindo, mano Sobe aqui, sobe aqui, mano Ficou na barricada, mano Ficou na barricada Fica, fica, fica Vambora, vambora Vamos subir, mano Vamos subir, mano Palmeia na frente que eu estou palmeando aqui atrás, mano Vai, vai, estou palmeando aqui pra frente, mano Troca, troca com os caras, mano Caralho, mano Os caras brotou mesmo, mano Pompeu safado, mano Maluco subindo aqui, Gaúcho Relaxa, mano Relaxa, deixa eu subir, mano Troca, troca Não deixa eu sair pro carro, não, mano Poupeu safado, mano Caralho, estou usando os bagulhos errados ali, mano Ah, tu não está usando esse pinoco não, tá, Gaúcho Poupeu safado ali, mano Peguei, peguei, peguei Vamos subir, vamos subir, mano Caralho Tu não fumou não, né Tu não fumou de manhã não Fumei, fumei só umzinho, mano Por isso, porra Aqui, 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 com o pupil Poupeu de cima, mano Peguei, 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 peguei Deixei de bigode no chão, deixei de bigode no chão, mano Vambora, mano Chega aqui, chega aqui, mano Vamos subir, vamos subir, mano Vamos subir pra cá, mano A doze aqui, mané A doze aqui Peguei a doze deles no chão, mano Boa, 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 boa Deixa eu subir aqui na escada, mano Só vai, só vai Vamos ficar aqui de cima, mano O maluco tá aqui, mano O maluco tá aqui, mano Caralho Desci, desci, desci Desci pra te ajudar, mano Tô escutando você dentro aqui, ó Aqui, o que é o papel? Vai brotar nada não, mano O papel safado, mano Vamos subir, mano Vamos subir pra cima ali, velho Vai, sobe, sobe, sobe Caralho Boa, gaúcho Boa, 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 mano Vamos ficar aqui, mano Vamos ficar escondidão aqui, mano Tu tá usando esse bagulho de novo, mano Não, tô usando nada não, mano Bola daqui, mano, arruma louco aqui Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir, mano Deixa eu subir, mano, deixa eu subir, mano Fica amocado, fica amocado, mano Deixa eles vim, deixa eles vim, mano Fica na atividade, fica na atividade, mano Deixa eu subir aqui no barraco Aqui, 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 aqui Boa, 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 mano Cuidado, mano Caramba, mano, cuidado, mano Aplica, aplica, aplica nos Pompeu, mano Deixa eu subir ninguém, mano Vamos ter que dar no pé, mano É muito Pompeu, muito Pompeu, mano É muito Pompeu, mano Vai, 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 vamos dar no pé Vamos dar no pé, mano É muito Pompeo, velho Desce, desce Vai, 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 desce, desce Vamos, vai ter que descer, mano Vai, desce, desce, desce Que eu tô dando cobertura Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vamo pra cá, vamo pra cá, mano Vamo pra cá, velho Maluca aí, maluca aí, mano Peguei lá, lá, lá Peguei, 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 mano Peguei, peguei Vem, 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 vem Chega pra cá, chega pra cá, mano Cuidado, cuidado, cuidado Os Pompeo tá aqui, mano Os Pompeo tá aqui, velho Peguei, peguei o do carro Peguei o do carro, mano Chega, vamo subir, vamo subir, mano Vamo ter que descer pela água, mano Calma aí, calma aí Aqui na boca tem munição, mano Calma aí que eu vou pegar munição aqui Caralho, mano Olha a outra boca aqui, mano Tá porra, mano Pega munição, pega munição, mano Vamo descer, mano Vamo descendo, mano Vamo descendo, mano Na caixa que tem, pô Na caixa que tem, peguei, peguei Pega aí, pega aí Eu vou descendo, mano Vamo, vamo, vamo Vem, vamo, vamo Vem, vamo, vamo Vem, vem Vem, vamo aqui Vem, vem, vem Vem, vem